Por unanimidade, a 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a absolvição do deputado Aécio Neves, do PSDB, do crime de corrupção passiva. Depois de uma investigação profunda, o que dizem por unanimidade os juízes? Que eu, na verdade, fui vítima de uma grande armadilha. Armadilha feita por aqueles que, repito, tinham um projeto político e deveriam zelar pelo cumprimento da justiça.